E aí, como muitos de vocês pediram, aqui é o Hulk, apresentando esse vídeo de MMSpond para vocês. Bom, no vídeo lá de eu lendo os negócios lá dos textos, eu falei que esse vídeo ia ser dividido em duas partes, mas a verdade é que eu não sei ainda. Até o final do vídeo eu vejo se eu divido mesmo em duas partes ou se eu não divido, tá bom? E não vai encher esse vídeo de comentário não, hein? Mas enfim, vamos começar o vídeo. Erros de trabalho, continuamos, vamos começar o vídeo. Eliane Miranda, 6 minutos e 56, pensei besteira, motivo, eu já convivi muito com o Bob Esponja. Já convivi muito com o Bob Esponja, né? Pra saber que não. Não, mas só é qualquer um que pensa besteira, né? É, vamos continuar. Colecione todos. Caraca, queimagem tá ruim. 8 minutos e 10. Patrick evolui pra Patrick Tron e desenvolui em 9h49. É, sabe por que que ele virou o Patrick Tron, gente? É por causa da mesma, daquele mesmo erro do final de Pelucelândia 3, sabe? É porque, sabe, às vezes dá um erro na hora da gravação, não sei o que acontece, cara. É, mas, é, dá esse negócio aí, não sei. Aí eu vou fazer o que, né? Dá uma preguiça de gravar de novo, né? Aí, né? No caso aqui do Patrick Tron aqui, é porque eu botei um pouquinho mais rápido, né? Pra, pelo menos, ficar um pouquinho bom, né? Mas, enfim, vamos continuar. Eliane Miranda, de novo. Por que algumas emissoras de TV censuram os desenhos e séries em alguns filmes para classificação L10, 12, 14, 16? Por que essa é a classificação indicativa do filme, né? E outra, não são as emissoras de TV que censuram. Tem um grupo por trás das empresas que produzem esses filmes, séries, desenhos, que escolhe a classificação indicativa da obra. Sendo uma delas a mais famosa, a MPAA. Eu acho que é assim que fala, né? Sim, olha, a Motion Picture Association of America. Você, provavelmente, já viu essa logo no final dos créditos de algum filme. Então, essa é a principal empresa que escolhe a classificação indicativa. Eu acho. Aí você me pergunta, como que eu sei disso? Aí eu respondo, não sei. Dereck Augusto, por que no Dom Chavonso III só tem dois personagens de Chaves, Pops e o Jaiminho, o carteiro? Primeiro, porque foi um inscrito que eu não lembro agora, né? Que pediu, né? Mas, além de ter botado o Jaiminho e a Pops, ele também botou o Chaves e o Chapolin, né? Eu acho que foi só esses, né? Mas eu tirei os dois porque... Eu queria botar de filmes mais diversificados, né? Só Chaves não ia ter graça. Aliás, gente. Vocês querem que no ano que vem eu faça um reality do Dom Chavonso III só com os personagens de Chaves? Mas ia ser bom, hein? Dereck Augusto de novo. A TMRDM fala rápido e lento porque no reality do Dom Chavonso III ela falou devagar naquela parte. Ô, Dereck, o negócio é o seguinte. A tartaruga mais rápida do mundo, ela fala devagar quando precisa falar devagar, né? Nem eu sei. Dereck Augusto. Rapaz. Happy birthday. Os emoji. 16 de agosto de 2020. Matheus do MM Produções. Completa 15 anos. Obrigado. Agora eu já completei, já passou o dia 16 de agosto, já. Aliás, você lembra que nesse vídeo aqui eu pedi pra você fazer uma homenagem no... Uma homenagem de um vídeo que eu postasse no dia? Então, cadê a homenagem do vídeo reagindo aos textos aqui, hein, Dereck Augusto? Tô esperando até agora. Dereck Augusto, caralho que só tem Dereck Augusto. Por que o Chaves do Blagem Gábia, eles colocam a versão original às vezes? Bom, eu nunca percebi isso, não. Eu tinha alguns DVDs do Chaves com a dublagem Gábia e eu nunca percebi isso colocando versão original, não, hein. Então, acho que eu não tenho como responder essa. Não, acho que eu sei, porque deve ser porque é pra DVD, né? Como é pra DVD, não precisa se preocupar tanto. Landa de Melo Barbosa. Por que no filme de Pelúcia Lândia, o John McCackle prendeu o parafuso só por dormir acidentalmente na bancada? Por que ele é louco? Tá entendendo? Dereck Augusto, de novo. Você vê meus vídeos de edição das cenas censuradas em Dragon Ball Z? Se você não vê isso, responda o porquê. Você já viu, fala sobre o... Então, Dereck Augusto. O negócio é o seguinte. Eliane Miranda. Matheus, você se lembra de mim? Eu fiz homenagem a você, pois é apesar que tem o nome do canal diferente. Fui eu, Dereck Augusto, que fiz com outro celular. Por isso que tá com o nome diferente. Ou seja, não basta o Dereck Augusto aparecer em todos os comentários. Até que aparecer em todos os comentários com duas contas. Brincadeiras a partir. Bom, eu não sabia, mas eu já suspeitava, né? Porque tipo, o nome é Eliane Miranda, né? E o nome antigo do canal era Francielle Miranda, né? Então, dá pra suspeitar. Dereck Augusto. Você vê meus vídeos de edição de pancada do Chaves, parte... Ponto de julgação. É, eu vejo as vezes. Aliás, só porque hoje eu tô de bom humor, eu vou fazer um negócio aqui. Pronto, ó. Divulgado. Escreve lá. Alana de Melo Barbosa, de novo, comentou. Por que você não faz a segunda parte do filme do Primaia aí? Alana, eu vou fazer. Aliás, sobre isso, deixa eu contar um negócio aqui pra vocês. Esse filme ia ser desse ano, né? Mas, como teve a enrolação aí com o Pássaro de Fogo, ele foi adiado pro ano que vem. Aliás, ele ia ser o próximo filme, depois de Os Insetos 2. Que já começou o filme. É, mas... Aí vai vir uns fantasmas primeiro, porque eu tô mais animado pros fantasmas do que pra Volta ao Brasil com o Primaia aí. Então, é. Vai demorar um pouquinho. E depois vai ter os Elementares 2. Eu só lembrei porque o nome da mulher é Alana. Alana Vieira. O Anderson Vinícius. Histórias do Mar. A série. Nos é apresentado, novamente, um pinguim e uma lompla. Que não são vilões da série, mas são um João Passa-perna. Tá ligado? E, Histórias do Mar 2. Novamente, um pinguim e uma lompla. Aí, chegamos a outro ponto bem interessante. Pelúcia-lândia 3. Onde foi daí que eu percebi que praticamente todo filme tem um pinguim e uma lompla. Rapaz... Ou seja... Né? Realmente, eu não sei. Ah, não. Vontade de evacuar no meio do vídeo? Aí não dá, né? Calma aí. Calma e falso. É. Eu tive que interromper meu próprio vídeo. Ir lá no banheiro. Pra descobrir que... Ca... Caçou um peidinho de velho. É, mas vamos continuar. Zeto. Faz chaves Star Wars com sabre de massinha. Vai ficar legal. Por favor. Vamos ver, né? Será daqui um tempinho, velho? Aí eu posso fazer um episódio de Chapolin. Com esse tema, né? De chaves eu não sei se vai ficar muito bom, não. Mas de Chapolin vai. Eu acho. Qual foi o boneco mais recente que você comprou? Olha só. Se a gente não for considerar todos os personagens de O Fantástico Mundo de Wallace. Que foi minha prima que deu, né? O mais recente foi o Motoqueiro Verde. Que eu ganhei na Páscoa do ano passado. Tem alguns mais recentes? Tem. Tipo aquele fantasma bizonho lá de Pelucelândia 3. Caraca, o Pelucelândia 3 tá em alto nesse vídeo, hein? Que eu não comprei. Foi um cara da escola que fez, né? Agora, se não for considerar nenhum personagem do canal. O mais recente foi um dinossaurinho. Hacker Game que eu ganhei no Kinder Ovo. Né? Que é ano, mês passado, eu acho, né? Eu comprei um. Né? Eu gastei 350 mil dólares no Kinder Ovo. E veio o dinossaurinho. Eu acho que eu ainda vou fazer um vídeo aparecendo ele. Selecione todos de novo, comentou. Qual o seu alien favorito do Ben 10? Bom, eu não sou muito de assistir Ben 10, né? Mas, eu acho que o meu favorito é o Massa Cinzenta ou Quatro Braços. Ou chama. Sei lá. Acho que é o Massa Cinzenta porque ele é engrossota. Engrossota. Vitoria Liga dos Brinquedos. O próximo apresentado é o Mestre Gijo. Mestre Gijo, né? Pode ser? Não, pera. Mas quem tá apresentando esse vídeo sou eu, né? É, rapaz, perdeu o lugar. Derek Augusto. Tava demorando, né? Porque algumas vezes, em alguns vídeos, fica a palavra Vídeo Shopping. E alguns segundos desaparece, sendo que a palavra Vídeo Shopping aparece uma vez. Boa observação. Vídeo Shopping é o aplicativo que eu uso pra editar os vídeos. Sim, os vídeos são editados. Esse vídeo mesmo, eu tô tendo que gravar uns duzentas partes aqui pra formar um vídeo inteiro. Ah, mas é uma edição simples, né? Aliás, atualmente eu nem tô usando o Vídeo Shopping, né? É, porque eu descobri um jeito mais fácil de editar o vídeo no computador. Mas é o seguinte. Esse negócio que fica aparecendo no canto da tela e some depois, se chama marca d'água. E o que que é marca d'água? Isso é a marca d'água. Olha só. Esse é o vídeo. E a marca d'água aqui no cantão. Como se fosse... O USB-T ou a Globo, que colocam isso aqui pra avisar que você está assistindo eles. Pra você não confundir e não achar que o Luciano Hulk tá passando na Record, né? Só que aqui tem um diferente. Que isso aqui é interativo, ó. Você vem aqui e clica nesse botãozinho aqui, ó. Pode fazer isso aqui nesse mesmo vídeo agora. É, você faz aí. Ai. Tá quase nos mil inscritos, gente. Vou ver a surpresa dos mil inscritos. Oxe. Dereck Augusto, você tem notificação dos meus vídeos? Sim, eu sou inscrito no teu canal e recebo as notificações. Aliás, mandou mais de cinco perguntas. Tem que pagar, hein? E como é que você vai pagar? Fazendo homenagem daquele vídeo de reagir no texto antigo. Dereck Augusto, você vai trazer mais quadros no canal? Eu vou trazer agora. Pronto. Já trouxe quadros novos pro canal. Gostaram dos quadros? Eu sou um bestial. Olha. Eu. Talvez. É. Eu posso trazer. Vocês me deem sugestões lá no Instagram, sabe? Aliás, eu ainda não sei usar o Instagram. Olha, me avisa aí, pô. Pera pra vocês me avisarem. Enfim. Me deem dicas de quadros novos. E a última pergunta de hoje, antes da segunda parte. Pedro Moreira. Por que os filmes tem parte? É porque eu acho que assim fica mais dinâmico, sabe? Mas... Vocês fica mais... Negoçado pra saber o que vai acontecer no final, sabe? Às vezes demora. Às vezes demora, né? Tipo, o pássaro de fogo que teve só 11 partes. Começou em janeiro e terminou em julho. Né? Mas... Mas olha só. Aguardem que vem surpresa por aí, hein? E é isso. Esperem a segunda parte desse vídeo. Eu vou deixar os comentários desse vídeo desativado. Tudo que eu pedi pra vocês comentarem nesse vídeo, vocês comentam na segunda parte. E até a parte 2. A parte 2 vai ser com eu também, hein? Não, não, não. Quer saber? Vai ser com o Mestre Jaijo. Pronto. O Mestre Jaijo vai apresentar a segunda parte. Tchau.